O amor não se vende, o amor não se compra, o amor se sente com o coração e a alma. Quando era menino eu não entendia, falava a língua dos homens, mas não conhecia não o amor, o amor. O amor não se esquece, o amor não abandona. O amor se vive com o coração e a alma, quando era menino eu não entendia, falava a língua dos homens, mas não conhecia não o amor. O amor Como um sino que ressoa Como um prato que retine Vazio sou eu Sem você Sem você Sem você O amor não se vende Sem você 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 Sem você